E aí, beleza? Beleza? Vem assistir o vídeo do Miguel? Também, cara. Tá demorando um pouco, cara. É, né? Podia fazer alguma coisa aí, né? Pra passar o tempo, né? O que você tá falando, Manu? Não, pode contar uma piada, caramba. Ah, bom. Então manda aí, manda aí. Vou contar uma piada, beleza? É. O índiozinho chegou na tribo e perguntou pro pajé. Pajé, por que de todo mundo aqui na tribo tem um nome de animal? Ó, pajé respondeu aí. Toda vez que nasce um índio, a gente bota o nome do animal que estiver mais perto. O nome do seu tio. O seu tio é o tatu. Quando ele nasceu tinha um tatu. Sua tia é a arara. Quando ele nasceu tinha uma arara. Seu outro primo é um tomanduá. Entendeu, bosta de viado? Entendi agora, mano. O nome do índiozinho é bosta de viado, né? Porque ele é bosta de viado do lado dele, né? Que bosta, velho. Olá! Hi! Isso aí, galera. Eu sou o Miguel Souza. Está começando mais um vídeo, meu irmão. Fala, vida! Valeu, pessoas! Sejam bem-vindos ao segundo episódio da Gentalha em Acapulco, meu irmão. Seguinte, meu irmão. Hoje o vídeo vai ser curto, beleza? Porque... Vai ser curto não. Vai ser grande de novo mesmo. Porque tem bastante vídeo lá do churrasquinho. Meu irmão. A gente no domingo foi no shopping com a Heloisa. A gente fez... Devaram uns brinquedos para ela brincar, tá ligado? Fiz umas imagens bacanas para vocês aí, beleza? No dia seguinte a gente foi no churrasco lá. E mais zoeira, mais zoeira. Mas eu deixei para a sala de branco, velho. Filmei tudo, beleza, meu irmão? Então, bora ver como ficou aí, meu irmão. Vamos ver. O que ele conhece aqui é minha esposa, ó. A mulher que me aguenta traz 160 dias do ano, velho. Todo dia, ó. Amália, eu sou difícil, hein? Essa me ama, viu? Ela é masoquista. É uma das duas coisas. Ela é a minha louca. Gente, manda declaração aí. Declaração? É. Sei lá. Comida. Pode declarar. Comida. Boa. Ó, nova mágica, ó. Vou poder desaparecer, ó. E voilá. Só para encher o saco. Alô, louco. Alô, louco. Alô, louco. Acabou. Acabou. Acabou? Tá vendo a galera lá embaixo, né? Alô, louco. Aniversário da Lulu. Oi, gente. Vamos no brinquedo. Vamos no brinquedo. Vamos no brinquedo. Olha, Lulu. Vamos no brinquedo, né? Vamos no brinquedo. Olha os caras de malvadas, ó. Cares de malvado, carai. Vamos terminar o almoço, vamos? Cheguei! Acabou o almoço, vamos levar o almoço pra mim cagou, né? Vamos! Vai, Lolo! Acabou já? O cara ficou bom! Acabamos um metro de trapaceado junto, ó! Olha essa infância! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Um beijo depois, hein? Olha o dog lá! Arraga nem! Arraga nem! Arraga nem! Cadu! Escreve no canal que é nóis! Fica forte, caralho! Ó! Segue lá! MG! Segue lá! Dois apartamentos! Curte lá, ó! Vai concorrer a dois apartamentos, hein? Vai lá e se inscreve, hein? MGS bobando! Ó o Caduzão aqui, ó! Vai volta, hein? Ei! Falou aí pro tio! Falou aí, Cadu! Eita! Fala aí, mano! Fala aí, tio! Aqui é o Curitiba, pô! Vai, Biu! Dá um uê! Oi! Depois vai no vídeo, tá? Sim! Oi, Maria! Oi! E aí? Aqui é a Maria, minha gerente, que eu falei, ó! Boladona, ó! Pesada, hein? Ei, Miguel! Fala, meu irmão! Ó o Messias! Vai, Curitiba! Olha o Gabriel, sobrinho lindo! Tá popando! O que no Brasil tem na Lanham? Não! E aí, Patrão! Dá um alô, fala! Vai, Curitiba! Vai, Curitiba! Oi, cadê bonitinho! Oi, cadê bonitinho? Oi, cadê bonitinho? Mulitinho! 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 A água tá boa! A água tá boa! Tá arrumando a sua... Oi! Não, não! É de cima não, tá? E aí! E aí! Olha aí! Dois apartamentos! Com o carro na garagem! Que nois! E aí! Vai com você que começou, né? Minha cerveja subiu! Vai sim! Tchau! 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 É, Gui, eu tenho irmão, tu. Explosiva não brinca com ela, não. Olha a explosão E quando ela bate, Cabo de lá no chão Paraná, paraná Paraná, paraná, paraná Paraná, paraná Paraná, paraná Paraná, paraná Paraná, paraná Paraná Paraná, paraná Paraná, paraná, paraná 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 Miguel é muito alto, gente Uhuuu Valeu! 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 Que fama, hein? Beleza, então pessoal, final de mais um vídeo, cara. Valeu a todos. Se gostou, já sabe o que tem que fazer, né, meu irmão? Mete o dedo nesse like aí, meu irmão Compartilha pra nós, se inscreve no canal, é nóis Até o próximo vídeo, meu louco Falou? Tchau! 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 Tchau!